DJ VN Maestro, solta, solta a putaria É piru, é piru, é piru, é piru nas meninas Esse é o W7 Martins, mané, é o terror do Youtube Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Só me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Só me arranha nem me morde, se não há fiel descobre DJ VN Maestro, solta, solta a putaria É piru, é piru, é piru, é piru nas meninas Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre DJ VN Maestro, solta, solta a putaria É piro, é piro, é piro, é piro nas meninas Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre DJ VN Maestro, solta, solta a putaria É piro, é piro, é piro, é piro nas meninas Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica E aí